Fala, escorpião, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal. Meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações. Essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Quero agradecer a todo mundo que sempre interage aqui no canal. Por enquanto, os comentários estão desativados. Mas quero agradecer de qualquer forma o seu Valeu Demais, se você deixou o seu like, o seu compartilhamento, que ajuda demais o canal a continuar a crescer, certo? E pela paciência também nesse período aí de mudança, ok? Se você quiser estar sabendo mais sobre o meu curso de tarot e outras informações adicionais, assim como os decks que eu utilizo aqui no canal, aqui embaixo na descrição tem também a relação dessas informações, certo? Vamos lá. Escorpião, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, vou estar abrindo a leitura de vocês com o tarot egípcio, Kier. Escorpião, o que o escorpião precisa ouvir? Então, deixa eu só, peraí, foi. O que o escorpião precisa ouvir? Qual é o arcano que vai reger a semana ou os próximos dias de escorpião? Por favor. A energia. Uau! A justiça. A iniciação. Então, temos uma nova fase espiritual na energia de vocês, é muito empolgante, tá? A rivalidade, a justiça, a ilusão, a purificação, o arrependimento, o inesperado, a misericórdia, a oferenda. Ô pai, ô céus. Alguns podem estar assim, vão tomar uma decisão, não sinto que vão tomar uma decisão, eu sinto que já tomaram uma decisão, estão mais seguros, mas vão ter uma clareza do quanto que vocês são importantes nos processos de vocês. O quanto que se colocar em primeiro lugar ajuda na construção de um novo futuro aí, pra vida de vocês. Isso aqui não é papo de tarólogo, nem de coach, nada disso não, tá? Tô sendo bem sincera aqui. Porque essa justiça com a rivalidade, a ilusão, a purificação, o arrependimento, o inesperado, a oferenda, me dá uma sensação de que vocês se doaram pra uma dinâmica aqui. E vocês estavam esperando que essa pessoa, que essa situação reconhecesse o que vocês fizeram, ou reconheça, enfim, vocês fazem o que vocês fizeram, todo o processo. E na verdade, pelo que eu tô percebendo, isso não aconteceu, né? E acabou, você acabou até em alguns momentos guardando um ressentimento, sim. Só que temos a purificação ali, então me reforça de que você vai deixar uma situação pra lá. Você vai falar, olha, quer saber, eu vou seguir em frente, sabe? Porque por mais que eu tenha um sentimento, por mais que eu goste, ou sei lá, eu vou deixar essa situação pra lá, porque eu mereço mais. Eu mereço uma nova, um novo início na minha vida. Eu mereço uma renovação aqui na minha energia. Ok, o que mais? Interessante, gostei. Então, aqui é como se vocês começassem a perceber que existem outras prioridades na vida de vocês, outras pessoas, outras conexões, outros trabalhos. Isso não anula um sentimento que você construiu por algo ou por alguém. Você tá começando a entender isso. Não é porque eu me separei de alguém, saí de um trabalho, sei lá o que que é isso aqui, que eu vou ter que extinguir esse sentimento. Não é isso. Você pode continuar gostando de alguém, mas você tem amor próprio. Sabe? Você pode se desvincular de alguma questão aqui profissional, mas isso não significa que você não gosta dessas pessoas, que você não gosta da empresa. Depende, né, da situação. Mas significa que você tá buscando o que é melhor pra você. Sabe? O que mais? A generosidade. O que que a gente tá falando? Opa. A incerteza. Exatamente. Exatamente. A afinidade. Tem um questionamento, assim, a esperança. Vou tirar até mais um, mais um. Por favor. Aqui a gente tem energia de aquário também. O patrimônio. Aqui tem uma energia do tipo assim, cara, eu investi tempo, energia. Nossa, será que faz sentido eu me separar? Faz sentido eu deixar essa pessoa? Faz sentido, sabe? Tudo que eu construí. Gente, tudo que vocês construíram em algo, independente se foi por muito tempo ou por pouco tempo, profissionalmente falando ou não, era o que tinha que acontecer ali. Era o que precisava acontecer aquilo ali. E tá tudo bem. Entende? Foi uma fase aqui. E eu tô falando isso porque eu sinto que isso já acabou. A indecisão, a viemência, o intercâmbio, o ressentimento. Já acabou. Porém, porém, o imperador, a paixão, o postulado, a fragilidade e a visão. Porém, aqui, é como se alguém tentasse retornar, falar alguma coisa, agir de uma determinada forma, que deixasse vocês um pouco, opa, o que é que eu faço? Será que eu tô tomando a decisão certa? Será que eu tomei a decisão certa? E aqui tá dizendo que você tomou a decisão certa. Tem uma coisa de você ter ajudado muito essa pessoa, ou esse trabalho, ter contribuído o suficiente dentro dessa situação. Ter feito além do possível. Mas você fez o que tinha que ter sido feito. Você fez aquilo que tava no seu coração. Pra manter da melhor forma possível. Agora, se chegou um momento em que você começou a se questionar muito, se isso tava te fazendo bem e você tomou uma decisão aqui que não faz sentido, que faz sentido pra você, tá tudo bem isso. Você só não pode deixar com que alguém ou algo retorne de alguma maneira pra te trazer essa incerteza aqui. Ok. O que que escorpião não está vendo nessa situação? A purificação. A purificação. A purificação. O renascimento. O prodígio. O que que a gente tá falando? A paixão. Que é o diabo. Você... Eu não sei se nessa situação tinham filhos envolvidos, projetos. Uma situação incomum que ligava vocês, ou tem ainda... Ah, não. Falei o diabo, não. É o hierarca. Perdão. É o hierarca. Aqui é a carta parecida. É o hierarca. Então, a gente tá falando de algum tipo de compromisso, tá? Deixa eu ver aqui. O desconsolo. A ilusão. A aliança. A dualidade. Não. Duplicidade. Deixa eu tirar mais um. A oferenda. A justiça. Pode ser que alguém estivesse em dúvida entre duas pessoas em duas situações. O que que a gente tá falando aqui? O arrependimento. Então, aqui, escorpião. Eu sinto forte que tenha uma situação sincera, tá? E eu digo sincera no quesito de que alguém reconheceu algo e quer retornar. E eu não tô falando que é favorável. Depende de cada situação. E pra outros aqui, vão perceber que uma conexão, que um trabalho, que não era pra ser. Que você buscou uma conexão melhor. Que você buscou um caminho melhor. Uma comunhão com você aqui. Tá? Aqui a gente pode estar falando também de questões que envolvem espiritualidade. Você buscou um caminho que tem mais a ver com você. Não dentro mais de uma situação. E tá tudo bem. Não se culpe a respeito disso. Tá? Agora, outros vão receber um chamado pra se desenvolver espiritualmente aqui, tá? Estão recebendo um chamado pra desenvolver a espiritualidade. A rivalidade, a rivalidade e o acaso. Aqui. Aqui. Tá. Ponto negativo, por favor. O acaso, de novo. Com a conjectura. Que tem a energia de vocês. Oita misericórdia. O mago que pulou em cima do arrependimento. Não sei se teve algum trabalho espiritual nessa situação. A viemência. Ponto negativo, conjectura. O mago, a viemência. Me dá mais uma rivalidade no ponto 10. A sacerdotisa. Gente, esses leituras de hoje estão que estão em amizade. O que que acontece aqui? Pode ser que algum seja relacionamento amoroso, questões espirituais, amizade, ou tudo junto. Ou amizade com o pastor, com o sacerdote, com a sacerdotisa, com o pai de santo, pai de santo. Enfim, estou dando exemplos, tá? Acabou tendo uma relação mais íntima, mais próxima, né? Criou-se um vínculo. Só que o que me parece aqui, que o ponto negativo dessa situação, é que quando você fala assim, ó, eu não quero mais. Vou seguir meu caminho, tá tudo bem? Muito obrigada. Essa pessoa, ela não aceita. Essa energia tá parecendo um caderniz de touro. Não sei se vocês têm touro no mapa. E aí vocês podem se questionar, realmente. Nossa, por que que eu me meti com essa gente? Por que que não sei o que? Mas é como se, assim, se for num âmbito espiritual, você se meteu com esse tipo de gente pra aprender o melhor que essas pessoas não aprenderam. É isso. Então você tá recebendo, apesar de tudo isso aqui, um chamado, através dessa experiência, a trabalhar sua espiritualidade e vir mais forte do que essa energia. Agora, se a gente estiver falando de uma situação realmente que envolva espiritualidade de ex, alguma amarração a essas coisas, cuidado aqui, tá? Cuidado que não é muito bom isso, não. Aí eu posso confirmar de que não é uma situação boa pra vocês. E eu não tô falando de um novo início, não. Tô falando de alguém do passado. Que vocês ainda tentam manter presentes aí. A mesma pessoa que pode falar, Deus me livre, não faço, é a pessoa que mais faz. Ponto positivo. O inesperado com a Tessalã. Nossa Senhora. O ressentimento. A cooperação. A persuasão. Hum. A regeneração. Vou até tirar mais uma. Mais uma, por favor. A aliança. A revelação. A ilusão. A premeditação. Do que que a gente tá falando? Ponto positivo. A consumação. Nossa, que doideira. Eu falei assim, eu vi a carta da aprendizagem. E eu pensei. E saiu a carta da aprendizagem aqui. O prodígio. A transmutação. Isso aqui pode ter uma relação com família também, tá? Uma situação familiar. Ou que envolva filhos. Você se enganou com alguém. Você achou que a pessoa fosse te entender. Na verdade, a pessoa te passou a perna. Então, aqui, a persuasão, a regeneração e a consumação. Você aprendeu. Você tá aprendendo. Ou vai aprender. Não que vai aprender. Mas o ponto positivo dessa situação é que quando esse contexto tentar retornar, você vai aprender. Você vai colocar em prática aquilo que você aprendeu a respeito do não. Sabe? O não aqui foi importante. Tá sendo importante pra você. Você aprendeu a dizer não pra alguma coisa. Porque existe uma carência muito grande aqui. Não sei como é que você era visto na infância. Não sei o que você passou na tua infância aqui. Se tinha algum tipo de lacuna. E você acabava aceitando qualquer coisa. Qualquer pessoa. Qualquer proposta. Você parou de fazer isso aqui. E a prova de que você parou é quando alguém que foi muito importante pra você. Um relacionamento amoroso. Uma amizade. Uma questão espiritual. Sei lá. Que te acolheu em algum momento difícil com essa generosidade aqui. Chegar pra você. Retornar pra você. Né? E é justamente pra muitos. Essa pessoa que fez alguma coisa. É espiritual. Você conseguir dizer um não. Tá? Existe algum impedimento externo? Já pulou? A duplicidade. A duplicidade. O testemunho. A imortalidade. Não. Não. Impedimento externo? Não existe aqui não. Não. Pelo contrário. O imperador e o triunfo. Pelo contrário. Foi o que eu falei. Você aprendeu a se posicionar. Pode vir o Papa. Quem for aqui. Independente de quem seja essa situação aqui. Você vai conseguir dizer um não. Tá? Resumindo, por favor. Escorpião. A evolução. O provedor. A retribuição. Então, aqui. O que que eu tô vendo? Eu tô vendo vocês. Quando vocês começam a dizer não. Vocês começam a ter mais retorno naquilo que é importante pra vocês. Tá muito parecido com a leitura de touro. Não sei se vocês têm touro. Touro no. No mapa de vocês aqui. Tá? Não sei se vocês têm touro no mapa. Mas seria importante vocês assistirem a leitura de touro. Que pode fazer sentido aqui pra vocês. Tá? Ou essa pessoa tem touro no mapa. Mas é isso. Vai confirmar positivamente que o seu não tá sendo importante pra alguém. Pra algo aqui. Não é pra pessoa mudar e voltar pra você. Ah, vou dizer não. Porque aí a pessoa muda e volta pra mim. Não. É pra você. É pra tua evolução. Ok? Ok. Vamos lá. Oráculo das intenções. Por favor, uma energia. Florescer. Que lindo. Algo grandioso em cada ser. A verdadeira essência quer desabrochar. Sem máscara, sem culpas ou ressentimentos. Quando acolhemos a nossa essência e percebemos que somos merecedores. O universo responde ao nosso chamado. Floresça. Então tem uma coisa de vocês merecendo, sim. Uma nova realidade. Uma nova construção aí. Mas banindo essa situação. Nossa senhora. Certo, escorpião. É isso que eu tenho pra vocês. Em breve tem mais vídeos aqui no canal. Beijo. Tchau. Tchau.